E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui trazendo para vocês mais um guia rápido de Monster Hunter Rise Sunbreak mostrando as armaduras que a gente pega fazendo missões extras e não seguindo normalmente pela história liberando novos monstros e também monstros de endgame beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como liberar a armadura do marinheiro bem como os materiais necessários para a forja e a gente vai fazer um review rápido também em termos de adornos e skills que essa armadura oferece, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo lembrando que vai estar na nossa playlist de guias de Monster Hunter Rise Sunbreak você pode conferir essa playlist que está sendo constantemente alimentada aí na descrição se você puder me dar uma moral lá nas outras redes sociais, Twitter e Instagram segue lá, Labs Hunter, tá bom? eu posto conteúdos menores e interajo com vocês nessas redes também faço lives na Twitch, é só procurar por LabsTV dados recados então, bora para o vídeo para liberar essa armadura basicamente você vai ter que fazer uma quest do marinheiro então, o Fino vai falar o seguinte chegou em boa hora, tem um serviço grande e só alguém como você pode dar conta você tem um momento para um marujo? parece que tem um espinas correndo por aí atacando alguns jovens está virando um problema sério nós marinheiros não podemos fazer nada quanto a isso então, esperava que você pudesse será que você pode ir lá e dar um jeito no monstro antes que alguém se machuque de verdade? muito obrigado então, ele nos dá a missão da enfrentamento de espinas e aí o prêmio Marujo Design agora a gente vai fazer a quest dele novamente só que capturando ao invés de simplesmente matá-lo, tá bom? então, vamos lá e eu volto aí com o prosseguimento da quest assim que a gente finaliza a captura do espinas a gente volta aqui para conversar com o Fino marinheiro você não fica de conversa, você caça o estrago do espinas deve diminuir que bom que eu pedi a você também tem uma recompensa, vou falar com a ferreira ela terá uma coisa bem especial esperando para ser feita quando a espinas capturado, o bichão só faz dormir será que é o mesmo monstro furioso? não acredito tá aí, pedido concluído enfrentamento de espinas e a gente abre a armadura Marujo lá no ferreiro, vou lá mostrar agora e fazer um breve review dela mostrar os materiais de forja aqui nas armaduras em camadas basicamente esse aqui é o visual da armadura que você vai precisar de vale-roupa a mais, para cada parte de peça você vai pedir três, é bastante coisa e selo do conquistador que você pega fazendo dragões anciões o Mauseno, se eu não me engano, o Daís, o Shagaro e os dragões anciões começam no ranking mestre 6 estrelas, tá bom? então, aqui é na armadura de camadas agora vamos na armadura para ver os materiais e também as skills e agora a armadura as skills dela, eu chamar de espiripássaro nível 1 tempo de esquiva no máximo mestre de cabe insetos no máximo foco no máximo polimento protetor também balística e maratonista certo? materiais de forja vai precisar do selo do conquistador ou seja, apesar de você ter liberado espinas você vai precisar ter matado dragões anciões para ganhar os selos do conquistador certo? osso sólido é um item que vem geralmente se você quebrar, por exemplo, aquela carapaça do Shogun Sianotown você tem 30% de chance, tá? tem outras quests que vão te dar e também como com o Hajang algumas quests a partir do Master Rank 5 vão poder te dropar osso sólido com um pouco mais de frequência, tá? mas você consegue ter uma chance de ganhar esse osso sólido do 1 até os 5 estrelas aí, por exemplo mas passando a ter mais chance a partir de 5 estrelas ok? mas se quiser uma chance maior pode ir no Shogun tenta quebrar aquela carapaça dele que você já tem 30% de chance de ganhar isso aí já um osso rígido enegrecido você vai ter que pegar nas pilhas de ossos que ficam na caverna de lavas, beleza? próxima parte aqui vai precisar do chifre em corpo torcido que é o chifre do Diablos, né? do Rank Master vai ter que quebrar o chifre dele pra ganhar com 100% osso sólido novamente osso rígido enegrecido que a gente já falou também selo de Conquistador já nos braços a gente vai precisar do selo do Conquistador caçar um Tigrex, né? da presadura dele osso sólido novamente osso rígido super crescido você vai pegar nas pilhas de ossos da selva certo? na cintura você vai precisar do selo de Conquistador chifre do Diabloso de Raijang osso sólido a gema de fera grande você pode pegar no Raijang mesmo por exemplo um Bisraten novo que é aquele explosivo Gozharag, Garangome, Bisraten, Volvidon, Lagombe, Arzurus são monstros que podem te dar a gema de fera grande tá bom? e aqui nas pernas vai precisar caçar o Teostra osso sólido e mais uma vez osso rígido de super crescido que você pega lá na selva beleza? então esses são os materiais de Forja agora vamos dar uma olhada em cada uma das partes aí e suas skills então primeira parte a gente tem um slot nível 4, um slot nível 2 e um slot nível 1 excelente em termos de slot e o chamado Spiripássaros receber efeitos de Spiripássaros aleatório em intervalos fixos apenas em algumas missões então ela é mais interessante se você quiser encaixar algum skill específico usando o slot nível 4 em termos de habilidades que já vem não é tão interessante assim o capacete temos aqui ó tempo de esquiva nível 4 mais um mestre carbo insetos bom, muito bom hein? pra uma build que utilize tempo de esquiva essa parte aqui é meta demais ainda tem dois engastres nível 2 que você pode encaixar alguma coisa aí como por exemplo a fiação rápida aqui temos um slot nível 3 e olha só que delícia cara pra Charge Blade pra GS isso aqui hein? uma delícia já vem com foco maximizado mestre de cabins setos e um engastres nível 3 aí muito, muito boa essa parte de armadura polimento protetor aqui na cintura né? um engastres nível 3 também polimento protetor já no máximo muito bom mestre de cabins setos nível 1 balística nível 1 aumenta o alcance na qual as munições e flechas tem o poder máximo e aqui pra você conseguir manter a sua fiação né? intacta durante 90 segundos isso aqui é muito bom pra armas que bate muito né? e que você dá múltiplos hits e vai perdendo bastante a fiação né? como Dual Blades como Switch Axe por exemplo dependendo da build e da fiação o alimento protetor é muito bem vindo por fim a perna que a gente tem o slot nível 3 também maratonista no máximo ó excelente pra Dual Blades essa armadura é muito boa pra Dual Blades hein? maratonista no máximo aqui e tempo de esquiva nível 1 e mais esse slot aí pessoal bacana hein? muito show de bola tá aqui ó o visual dela novamente e e assim a gente finaliza o nosso vídeo meus amigos eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário aí vamos interagir você já fez essa armadura e assim a gente finaliza o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aí a sua avaliação e um comentário que é importante demais se você é novo fica convite pra se inscrever não esquece de dar uma olhadinha aí na nossa playlist Sunbreak que tá sempre sendo alimentada se você quiser apoiar o meu conteúdo considere se tornar um membro ou mesmo né? quando for comprar alguma coisa na Amazon acessa a loja por um dos links aqui do canal quando você fizer o login e tudo certinho comprar qualquer produto por lá você vai estar ajudando automaticamente beleza? então é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui!